Oi, Vitor, Fer, Like, Ok, Big, Go, Medo, Estou unindo, Go, Go, Que, No, Se, No, Se, No, Se, Medo Pig, Fer, Go, Go, Inscrito, E, NU, Vindisil, Open, 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 Pique, 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 Corre, Meu Deus, Meu Deus, Corre, 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 E, Upos No, Se... No, 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 no! Não, 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 no, No-no-no-no-no Pique bozo Moto, moto Toce Pique bozo LI Pune, pune, pune Aí, eu falei A 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 Você e eu, Uptown, dançando todo o mundo até a disco ball pop, mas eu tenho que ser eu e todos podem ver, que a sua dor é desplazada e eu vou te dizer, não me amarei porque eu tenho atenção